O governo federal e os estados estão discutindo, nesse momento, cortar pagamentos de benefícios. Me acompanha aqui para entender essa situação. No momento aqui em que estão sendo discutidas alternativas para pagar benefícios para a população brasileira, queria trazer notícias melhores, mas é melhor você se prevenir para não ter problemas ali, porque, afinal de contas, estamos em meio a uma crise econômica em todo o mundo, não é só no Brasil, o pessoal fala aí, ah, é culpa de governador e tal, devido a fake news, notícias falsas, infelizmente trazidas pelo próprio governo, o que é mentira, o governo não diminuiu o preço de combustíveis, não tirou imposto, nada disso, é tudo uma forma política, uma briga política, você está sendo enganado, e o problema não é do governo. Não, para você ter uma ideia, no Japão o combustível, a gasolina está na casa dos sete reais, no Canadá, chegando perto dos oito reais, é que as pessoas não buscam informações e criticam estados, por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que menos cobra imposto, é o que menos cobra imposto de todos os outros estados, é só um exemplo aqui, e esse imposto é devolvido para o governo federal. Então, o que o governo federal disse, que aumento de combustível é culpa de estado, é mentira, comprovadíssimo isso. Mas a questão aqui, que eu pedi para vocês me acompanharem em relação ao governo federal, estados que estão discutindo, desde o final de semana passado, uma proposta de acordo que pode permitir a suspensão de pagamentos de um grupo que, pela lei, estaria protegido. Houve uma prorrogação recentemente aqui, eu fiz até um vídeo falando disso, uma portaria informando que quem recebe o Bolsa Família não pode ter o benefício suspenso até março de 2022. Tem essa informação, e eu quero trazer essa informação para vocês, então me acompanhe nesse vídeo se você ficou interessado, não é inscrito no canal, já se inscreve para receber aqui as informações, mas não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. E mais uma vez, eu quero agradecer de coração a todos que acreditam no meu trabalho informativo, as pessoas que são inscritas, quero agradecer o carinho deixado aqui nos comentários desse canal. Meu muito obrigado! A questão aqui é que a medida valeria para famílias com irregularidades no cadastro, como, por exemplo, indício de fraudes, renda acima, excessiva, alta, acima do que diz o programa, e, claro, posse de cargos públicos. Infelizmente, os benefícios assistenciais são fraudados até mesmo por funcionários públicos. Esse acordo ainda não foi fechado, porque a União pediu mais um tempo para analisar esse caso, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, tenta costurar um entendimento entre o governo federal e os estados que questionam aí um suposto tratamento desigual entre os entes federativos no cancelamento de benefícios do programa. Eu estou falando aqui para vocês, o governo federal e os estados estão discutindo a proposta, um acordo que pode permitir a suspensão do pagamento do Bolsa Família para mais de 22 mil famílias que ficariam fora do programa. Os técnicos da União devem discutir essa questão e apresentar a resposta para o STF. Agora, durante essa semana, eles têm um prazo de cinco dias. A sugestão do governo será avaliada pelos representantes dos governos locais. A audiência, que durou quase cinco horas, contou com a presença de juízes do gabinete do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, defensores públicos e representantes do governo estadual. Ela aconteceu na última sexta-feira. Portanto, no dia 15 de outubro de 2021. A Advocacia Geral da União, a AGU, afirma que a falta de um censo demográfico e o impacto da pandemia provocaram discrepância nos pagamentos dos programas sociais e diante do aumento da pobreza no país em algumas regiões. Mais de quatro milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza. Nós temos aí a identificação de um milhão, o governo diz, e pouco que estaria na fila. Isso é mentira. Existem mais de quatro milhões de pessoas que estariam na fila para receber o Bolsa Família e eles não querem essas pessoas na fila, eles querem que não exista fila. O que eles querem fazer, dos 14 milhões e meio de pessoas, quase 15 milhões que recebem o Bolsa Família hoje, eles querem 14, 15, 16, 17, colocarem aí 3 milhões de família. Mesmo assim, ficariam de fora mais de um milhão de brasileiros que estão hoje na extrema pobreza. E para piorar, quem recebe o auxílio emergencial vai ficar sem receber nada. Segundo a Advocacia Geral da União, o governo saiu de uma situação de pleno entendimento do programa para uma situação que sequer prioriza os atendimentos. Essa é a realidade das pessoas que hoje estão na extrema pobreza. A crise econômica, como eu disse, não deve se culpar o governo, porque é uma crise mundial. Nós sabemos que os aumentos de preços têm acontecido em todo o planeta. Mas a questão aqui é sobre benefícios assistenciais para a população brasileira que o governo tem condições de pagar. E acontece, o descaso é tão grande, como eu disse para vocês, que para quem acompanha, para quem tem o interesse de saber o que está acontecendo, nós temos, não é uma brincadeira, vou falar aqui do censo. O que é o censo? É uma estatística de quanto se existe da população brasileira para identificar quem são as pessoas que passaram a ter necessidades, quem são as pessoas que melhoraram de vida, quem são as pessoas que estão trabalhando, as que perderam o emprego devido à crise mundial. A questão é que acabou de ser cancelado a contratação, o concurso público para as pessoas trabalharem no censo, na pesquisa. Para começo de conversa, o censo já havia sido cancelado devido à pandemia lá em 2020. E para piorar a situação, o governo cancelou os recursos financeiros do censo agora em 2021. E para piorar mais ainda, cancelou o concurso para as pessoas realizarem o censo. O que é o censo? Vamos colocar assim, a cada 10 anos, são atualizadas as informações da população brasileira com os recenseadores que batem de porta em porta, é feita uma média de tudo, para identificar qual a situação do brasileiro. Quantos brasileiros nós temos hoje para que o Sistema Único de Saúde possa atender essa população, para que os benefícios assistenciais possam ser levados para quem realmente precisa, para que as pessoas tenham acesso aos benefícios, como o FGTS, fundo de garantia, moradia, enfim. Tudo isso é possível sabendo qual é a real situação do povo brasileiro. Como que nós obtivemos essas informações hoje sem o censo? Através das informações dos bancos de dados existentes, nos cartórios, cartórios eleitorais, registros de trânsito, no caso do DETRAN, CERETRAN, Departamentos de Trânsito, a Receita Federal, através dos CPFs, de quem morreu, quem está ativo, quem está inativo, registros de nascimento, já disse aqui cartórios, registros de óbitos, casamento, enfim. Quem está casado, quem não está casado, tudo isso faz parte dessa estatística. Sem o censo, o Brasil só tem a perder. Então, quando o país não investe em ciência, em estudo, ele perde. Nós temos um exemplo agora de mais de 600 milhões que foram retirados da ciência e distribuídos pelo Ministério da Economia. E um exemplo triste é a falta de investimento do governo no censo, que é a única maneira de encontrar essa população carente. O que eles vão fazer? Sem nenhum recurso, sem saber o que está acontecendo, vão cortar mais de 22 mil benefícios. Como eu disse, sem o censo, o governo fica sujeito a erros. E ao invés de só retirar do programa pessoas que não têm direito, por exemplo, funcionário público que recebe benefício de gente que é pobre, entre outras fraudes aí, muitas pessoas podem ser prejudicadas por isso. Por falta de investimento no governo federal, na ciência e no estudo. O censo brasileiro é uma estatística, é um estudo, é uma média, é um estudo feito da população para sabermos quantos brasileiros nós temos hoje, quem precisa de ajuda, quem não precisa de ajuda. Isso tem que ser feito a cada 10 anos. Infelizmente, já foi adiado pela pandemia e pela falta de interesse em investimentos sociais do governo federal, que está cagando, só quer pagar benefícios para se reeleger, não quer nem saber de pobre. Pobre é assim, pobre, vamos diminuir a pobreza no Brasil. O povo vai morrer de fome, vai diminuir a pobreza no Brasil. Não se iludam também com partidos aí a favor do povo, que em anos anteriores também teve partida aí que ficou 16 anos e ficamos na mesma merda, não mudou porcaria nenhuma. Então não vamos dar confiança para político A ou B, de esquerda ou de direita. Vamos tentar sobreviver. Como? Vamos tentar viver sabendo daqueles direitos que nós estamos correndo atrás dos nossos direitos, cobrando dos nossos direitos para receber. Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que é o Cadastro de Informações do INSS, que também é utilizado nisso, o cadastro lá do trabalho, da junta de trabalho, o cadastro que você faz quando você vai fazer ali o seu alistamento militar, quando você vai buscar um leite lá no posto de saúde, quando você vai tomar uma vacina, tudo isso é informação que você dá, você está vivendo aqui num Big Brother hoje, você fornece as suas informações para o governo, o governo sabe onde você mora, com quem você vive, o que você faz. Então, portanto, se ele tem essas informações, ele deveria ajudar a população que mais precisa, mas isso não é feito. Nunca foi feito. No passado foi oferecido crédito para as pessoas se endividarem, depois você vê ali cenas de pessoas que, ó, comprei meu primeiro carro, depois vinha e tirava o carro da pessoa, perdia tudo. Então, não vamos nos iludir com dinheiro fácil. Nós precisamos, sim, de uma ajuda agora para as pessoas mais carentes, num momento complicado, que a crise é mundial, nós não devemos culpar ninguém, para que essas pessoas, depois de terem essa ajuda, quando a situação melhorar, para que elas possam, com suas próprias pernas, buscar o emprego. Mas o momento agora, infelizmente, é de precisar de ajuda, de quem não está interessado em ajuda, mas sim, não está interessado em ajudar, mas sim está vendo as eleições lá em 2022. Então, abre os olhos aí. Eu rezo a Deus por uma terceira via, para que tenhamos uma opção de escolha, para sair do que no passado não fez nada, não mudou em nada, para o atual, que também não fez porcaria nenhuma, para que, pelo menos, o país volte a ter relações internacionais, que possamos ter um diálogo, e não uma ignorância de dizer que um é isso e outro é aquilo. Nós não estamos aqui para julgar. Quem é um representante mundial não está ali. Tem que enfiar a opinião no meio das pernas e apenas representar o povo brasileiro, para que nós não tenhamos, ao contrário do que nós imaginamos, nós vivemos hoje em uma abertura mundial. E precisamos das outras nações, assim como nós oferecemos serviço para os outros países, precisamos de uma união, algo que não está acontecendo. Vimos, infelizmente, um governo que falou mal da OMS, Organização Mundial da Saúde, pelo amor de Deus. Vimos um governo que falou mal de ações a favor da saúde, que mentiu para a população, e muitos caíram nessa situação. Então é complicadíssimo. O governo federal agora está estudando maneiras de cortar benefícios da população brasileira, sendo que existe, como eu disse para vocês, uma portaria que foi agora, recentemente, que prorrogou a não necessidade da atualização das informações, junto ao Cade Único, das famílias que recebem Bolsa Família. Essas pessoas não podem ter o benefício cortado, pelo menos até março de 2022. Isso não é invenção. Aqui nós temos como provar. Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então, portanto, a situação é complicadíssima nesse país, onde se diz uma coisa e faz outra. Não vou cortar benefícios de pessoas mais pobres, mas vou cortar alguns milhares de benefícios de pessoas mais pobres. Caralho! Essa é a situação. Aonde nós vamos parar? Caramba! O que nós vamos fazer? Não tem para onde correr. É como se fosse aqui um tiroteio, você não tem onde se esconder. Não tem para onde fugir. E a coisa só tende a piorar. Eu quero trazer aqui informações melhores, mas está difícil de eu trazer informações melhores. Está difícil de trazer informações. É complicado. É complicado essa situação. Então, me acompanhe aqui para que eu informe vocês sobre essas situações e compartilhe essas informações para que a pessoa possa se prevenir sobre uma rasteira que pode levar a qualquer momento. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe as nossas famílias. Muito obrigado a você que segue aqui os vídeos do canal. Peço desculpas aqui por qualquer coisa que eu tenha dito. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Ah, o convite, é claro. Esqueci o convite para você que não é inscrito, mas quer seguir os vídeos aqui do canal. Já aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Gratidão a todos que já são inscritos. Não esquece de deixar o seu comentário. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho